Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um papo de juventude aqui na TV Alerj. E hoje a nossa conversa é sobre o planeta Terra, mais especificamente sobre a conservação ambiental desse local em que habitamos. Isso porque existe um dia no ano em que se comemora mundialmente o dia do planeta Terra. Esse dia, que é o dia 22 de abril, ele é marcado porque lá na década de 70, nos Estados Unidos, iniciou-se um movimento, aconteceu um fórum ambiental com a presença de 20 milhões, com a participação de 20 milhões de pessoas para discutir questões ambientais como poluição, desmatamento, efeito estufa. E aí foi o ponto a pé para serem realizadas, após isso, conferências, palestras sobre questões ambientais. Apesar desse dia ser marcado lá na década de 70, só quase 40 anos depois, em 2009, que a ONU reconheceu esse dia como o Dia Mundial da Mãe Terra, o Dia Mundial do planeta Terra. Fato é que de lá para cá os anos passam, mas a gente ainda continua lidando com questões ambientais ainda graves no nosso planeta, no ambiente em que a gente vive. E para enfrentar essa realidade presente na nossa sociedade, é preciso uma união, tanto do governo quanto da sociedade civil, ou seja, ações coletivas e individuais. Pensando nessas questões e com o objetivo de fazer uma diferença no mundo, eu recebo aqui no programa de hoje duas pessoas que têm projetos muito bacanas nas questões ambientais, que estão fazendo aí a parte deles, incentivando outras pessoas para fazerem o melhor para o meio ambiente, para o local que a gente vive. Quem está aqui comigo é o Alessandro Magalhães, ele é biólogo e fundador da ONG Arboristas Urbanos. Alessandro, obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, nós que agradecemos. E também aqui comigo o Rodrigo Farina, que é cofundador e CEO da Brota Company. Obrigada, Rodrigo. Obrigado esse convite, gente, obrigado. Bom, vou começar a conversa então com o Alessandro, porque o Alessandro, ele é biólogo e fundador da ONG Arboristas Urbanos, que foi criado em 2011, né, Alessandro? Ela tem a sede, a ONG fica ali na Penha, zona norte do Rio, que é um ambiente na nossa cidade que a gente não vê a área verde, né? É o local mais carente dessa área verde. E aí eu queria que você explicasse como, de que forma vocês atuam no Rio de Janeiro, qual o principal objetivo de vocês? Obrigado pelo convite. Espero responder à altura aí e agregar, de alguma forma, as questões ambientais para a nossa cidade. A gente começamos em 2011, né, com esse projeto na rede social e montamos um, em 2017, criamos um plano escrito, está lá no nosso blog disponível, arboristasurbanos.blogspot.com. E para tirar esse plano do papel, surgiu a necessidade de criar um coletivo, a mão de obra, né? Então, nós criamos esse... Fomos buscando captar e, de alguma forma, conseguir montar uma base de dados com esses voluntários, que o WhatsApp nos ajudou muito, o Facebook. Conseguimos juntar esse pessoal e, dessa comunicação, a gente marcava encontros virtuais, presenciais, plantios. A gente foi se organizando ali e juntando mais pessoas. Aí começou a crescer mesmo a nossa organização aqui, no sentido de fazer os plantinhos e os cuidados após o plantinho, que exige também. Não é só plantar e ter os cuidados também após o plantinho. Então, para quem está assistindo a gente entender, vocês fazem um reflorestamento, vocês plantam árvores. Por isso o nome de vocês, né, arboristas urbanos, que é no caso de colocar árvores em locais onde a gente só vê alhecimento, né? A ideia de vocês é trazer esse verde para ambientes que não têm. Isso. Nós temos um estatuto. A nossa missão é a gestão e o manejo correto da nossa floresta urbana, entendeu? Não importa quem que faça essa gestão e nenhum manejo, mas que nós queremos que faça corretamente, como indica a academia, a ciência, né? Porque a arborização urbana é uma coisa muito séria, é uma ciência e nós devemos segui-la, né? Ela avança, está em atualização, nós temos que buscar acompanhar. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido aí, porque a gente acredita que a floresta urbana, no potencial da floresta urbana, de minimizar os impactos das mudanças do clima. Nós estamos alinhados ao ODS 13 e, consequência disso, a reboca é a melhor qualidade de vida para os usuários aqui próximos às árvores. E você vê uma adesão aí dos moradores quando vocês chegam nos bairros? Como é que é esse contato, né? Com os moradores nas ruas que vocês atuam? Eu posso dizer que de 100 pessoas, 70 não querem árvores, 30 querem. É uma problemática aqui, um trauma. Não querem? Não querem? É um trauma que as pessoas têm de um mau planejamento da gestão de 100 anos atrás. Árvores inadequadas. Árvores erradas para o local errado. Nosso mantra é árvore, seta... E qual a justificativa? As justificativas que são aceitáveis são a espécie muito grande para a calçada, quebrando o muro da casa, tubulação de água. Essa mesma espécie é uma justificativa aceitável, mas tem outras justificativas que a gente precisa, para reverter esse quadro, investir na educação ambiental e base legais também, porque justificativa de sujar a rua com folha, isso aí não é justificativo. De assalto, o problema de assalto não é a árvore, é o problema de segurança pública. Pelo contrário, a árvore é a árvore certa, nosso mantra, no local certo é a solução, não é problema. E como que vocês sabem qual é a árvore certa? Então, as cidades existem manuais técnicos, tem diretrizes nacionais, internacionais, existem normas, técnicas. A gente vem buscando se atualizar, estudar. Tem o pedal do Rio de Janeiro, o plano diretor do Rio, que nós estamos alinhados com ele também. Lá tem todas as dicas. A gente vem agregando esse conhecimento. Além da academia da faculdade que eu passei, tive uma abordagem superficial do assunto e agora estou me aprofundando com esses documentos técnicos que existem nacionais e internacionais. E a equipe de vocês é formada por quantas pessoas? Como que é a divisão do trabalho? Como que é a operação, de fato, de vocês? Somos seis pessoas na diretoria, nós somos em processo de formalização. Tem seis grupos de gestão, de comunicação, de marketing, cem pessoas voluntárias trabalhando nesses grupos de gestão. Temos 40 grupos de WhatsApp que eles falam pelos bairros, com 500 voluntários, 10 mil seguidores na internet. A gente vai fazendo essa comunicação com esses meios de tecnologia, de vídeo, de foto, com a ajuda da comunicação de vocês. A gente está conseguindo crescer e gerar impacto positivo. Graças a Deus. Que bom. A gente vai falar mais um pouquinho desse seu projeto, mas vamos agora falar um pouquinho com o Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Conta um pouquinho sobre a Brota Compre. Tem um objetivo um pouco mais tecnológico, mas vamos dizer assim futurístico, talvez, para pessoas que têm interesse em ter uma horta em casa, mas têm dúvidas, têm, às vezes, uma preguiça, uma certa dificuldade em entender. Conta como surgiu essa sua ideia e explica exatamente o que é a Brota Compre. Eu acho que o fio condutor da Brota e também do projeto Arboretos Urbanos é muito parecido. Então, a gente se preocupa com a sustentabilidade, a saúde do que a gente está comendo e do mundo que a gente está vivendo. Hoje, se você olhar um pouco para como funciona o mercado de produção alimentícia e o que a gente, de fato, come, a gente vê que a gente come muito lixo, para ser bem sincero. Então, tem muito agrotóxico, especialmente recentemente, tem aumentado bastante a quantidade de agrotóxico por centímetro público de alimento produzido no Brasil. E não é isso que a gente quer para o futuro. Então, a Brota vem como uma alternativa para você conseguir plantar o que você quiser, onde você quiser, sem esforço, com saúde. Então, esse é o nosso objetivo e isso que a gente quer levar para a casa das pessoas. Como que é estruturada essa horta que vai para a casa das pessoas? Como que é... Você é engenheiro, estudante de engenharia, na verdade, né? Isso, isso. E aí, como que você teve essa ideia? Como que você criou a estrutura dessa horta que pode ir para qualquer lugar? A gente partiu do consumidor. Então, antes de pensar no produto, a gente tem que pensar em qual problema que a gente está resolvendo. A primeira coisa que a gente pensou é que dá muito trabalho você ter uma horta em casa. Então, eu já estive aqui e já fracassei miseravelmente várias vezes nessa tentativa. E eu acho que todo mundo consegue se relacionar um pouco com essa ideia de quando você vai no mercado comprar uma hortinha que está ali na frente, um vasinho de planta, aí você acaba esquecendo de regar ou você não sabe muito bem quando aquela planta começa a ficar um pouco mais fraca o que você tem que fazer. E, às vezes, também não tem tanto espaço dentro de casa. Então, o que a gente percebeu é que o consumidor queria plantar dentro de casa, plantar saúde dentro de casa, sustentabilidade dentro de casa, mas ele não tinha ou espaço ou conhecimento ou então até tempo de se preocupar com isso. E a brota vem com a ideia de resolver esses três problemas ao mesmo tempo. Então, ela é auto-irregável, você não precisa regar ela em momento nenhum, só uma vez por mês, mas é bem pouco. As cápsulas que a gente usa para o plantio, elas são cápsulas inteligentes, então a planta acaba se cuidando sozinha nesse meio tempo e ela é muito compacta, então ela acaba em qualquer lugar. E a ideia é que fosse uma coisa muito prática e a coisa que a gente conseguiu pensar que era a mais prática possível dentro do mercado de consumo ali era uma máquina de café. Então, a brota, ela está se aproximando de uma máquina de café, só que de planta. Você coloca a cápsula, coloca a água uma vez por mês e, dali em diante, a planta faz tudo sozinha. E quais são as ervas e as hortaliças que vocês disponibilizam para o consumidor? Ah, legal. Acho que, de novo, vale o mesmo princípio. A gente quer fazer, liberar uma coisa que o consumidor já quer para ele mesmo. Então, a gente não quer criar um produto novo, a gente só quer resolver um problema e deixar as pessoas terem mais saúde e sustentabilidade dentro de casa. Então, a partir disso, a gente selecionou quais eram os principais temperos e chás que o consumidor já consumia dentro de casa, que ele já tinha esse hábito de fazer. Então, salsa, cebolinha, alecrim, manjericão, quase todo tipo de tempero que você usa na sua rotina e transformou isso em produto, transformou isso em cápsulas inteligentes. Legal. Agora, é importante falar que vocês surgiram, no caso, a sua ideia surgiu aí no meio da pandemia, não foi, Rodrigo? E desse momento difícil que a gente está vivendo, você uniu aí as duas coisas, tanto o isolamento social em casa e a gente trazer essa alimentação saudável para dentro de casa. E aí junta tanto a questão saudável, de um alimento saudável, quanto de uma economia financeira, mas também de uma terapia para essa questão do isolamento, porque você precisa ali cuidar, lidar ali com a sua hortinha. Tem essa função também para ocupar o tempo e distrair as pessoas, né? Tem, tem sim. Na verdade, a ideia surgiu no final de 2019, então não tinha nada de pandemia ainda, talvez se tivesse algum caso ou outro aí, mas não era lardeado como é hoje. E no momento que a gente começou a fazer o desenvolvimento, começou a pandemia nesse mesmo tempo. Então, a gente viu os nossos laboratórios que a gente usava de impressão 3D e de desenvolvimento biológico serem fechados, e a gente teve que literalmente se mudar para esses laboratórios e morar ali um pouquinho, já que a gente não podia transitar de casa para o laboratório, a gente resolveu morar lá um tempo e continuar o desenvolvimento do produto. O lançamento foi, sim, no meio da pandemia, a gente lançou no dia 1º de junho do ano passado, então estava bem preocupante. E o fato das pessoas estarem em casa, de fato, trouxe mais luz para o produto, para a ideia de você ter uma saúde dentro de casa, uma terapia, isso tudo realmente deu mais foco. Mas eu acho que o que vale dizer é que o movimento da jardinagem urbana, do plantio dentro de casa, ele não tem a ver com a pandemia, ele só foi acelerado por ela. Então, a gente já vê o mercado de plantio dentro de casa, da jardinagem urbana e de comida saudável crescendo vertiginosamente, especialmente desde 2015, isso vem crescendo muito, e a tendência é que não pare. Só que na pandemia cresceu bem mais, mais precisamente cresceu 350%. Olha só. Agora, esse seu projeto aí está trazendo frutos, tem até premiação internacional, mas a gente vai falar disso no próximo bloco, que a gente vai ter que fazer um intervalo bem rapidinho para falar tanto das consequências desse seu projeto e também dos frutos que os arboristas urbanos estão colhendo com as ações aí nas ruas do Rio de Janeiro. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.